E estamos de volta com o nosso programa, preste atenção que eu quero toda a sua atenção aqui voltada para mim. A gente vai falar agora da TV digital. Muita gente já está assistindo a TV pelo sinal digital e você que ainda não preparou a sua TV precisa correr. O sinal analógico de TV será desligado no dia 30 de maio aqui em Manaus e região. E para saber se a sua TV já está preparada, é facinho. Verifica se o número desse canal tem ponto. Isso mesmo, se você estiver vendo aí na sua TV o número 10.1, fique tranquilo, você já está assistindo ao nosso canal 100% digital. Não conseguiu achar o ponto na numeração? Então confira se o nome que aparece aí embaixo é SBT Digital ou SBT HD. Se for, tudo certo. Se não tiver a palavrinha digital depois do nome da emissora, aí meu amigo, aí é bom correr. Para preparar a sua TV para o sinal digital, você precisa de um conversor e de uma antena. E olha só que legal, muitas famílias têm direito de receber um kit gratuito que vem com conversor, controle remoto e antena para TV digital. E para saber se você tem direito a esse kit gratuito, acesse sejadigital.com.br ou ligue grátis para o 147 e informe o seu NIS, que é o número de identificação social. Muito fácil, viu? Não deixe para a última hora, senão sua TV pode ficar totalmente sem sinal. Seja digital! Doze horas e treze minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá trazer mais uma notícia de incêndio. Um incêndio destruiu uma casa de alvenaria no Santo Agostinho, na zona oeste de Manaus. Foi ontem à noite por volta das oito e meia. Ninguém ficou ferido, mas um homem foi encaminhado a uma delegacia da capital, suspeito de ter ateado fogo na casa. Quem traz os detalhes para a gente, conta como é que foi essa história toda. É o Bruno Fonseca aqui na tela. Bruno? É isso mesmo, Márcia. O incêndio foi por volta das oito e meia da noite. Foi nesta casa aqui de alvenaria, localizada na rua Santa Rita, do bairro Santo Agostinho, aqui na zona oeste de Manaus. De acordo com a polícia, o suspeito de todo esse incêndio, Márcia, é Yoshio Martins, de 36 anos. Ele contou, na verdade os vizinhos contaram para a polícia, que Yoshio tinha uma rixa com o vizinho aqui do lado. E por causa de um cachorro, ele teria se irritado e colocado fogo na casa para atingir aí a casa do vizinho. No momento em que estávamos captando imagens aqui sobre o incêndio, para mostrar aqui para você, telespectador, Yoshio e a mãe dele chegaram próximo a nós. Yoshio tinha sido detido por policiais ali do 19º DIP, mas já está solto. Ele é o principal suspeito de ter ateado fogo na própria casa, viu, Márcia? Eu me sinto deprimida assim, mas mesmo instante eu... é filho, né? Mãe já sabe como que é, né? Agora não sei o que eu faço da vida. Nesse momento a gente vê a mãe e o filho conversando ali na casa, né, Márcia? O que é muito triste, na verdade, uma mãe ver o filho sendo usuário de drogas e pedindo aí, né, proclamando por internação a essa pessoa que atiou fogo na própria casa, por causa aí, né, do que ele fala, se é verdade ou não, isso a polícia vai investigar. Mas o que a gente vê nesse momento é que a casa está ali, né, quase que destruída e ele está ali, ó, com a mãe, tristemente, conversando, né, sobre esse fato. Ele já tinha passagens pela polícia, por vandalismo, feitas aqui pelos próprios vizinhos, né, os próprios vizinhos o denunciaram. E agora é isso que a gente vê, né, uma mãe lamentando sobre a tragédia que o filho cometeu aqui na rua Santa Rita, no bairro de Santo Agostinho. Bruno Fonseca, para o programa agora. Minha Nossa Senhora, isso é o amor de Deus, viu, minha gente? Vou dizer uma coisa pra você, quer saber como é que é o amor de Deus? Tenha uma mãe, tenha um pai, porque aí você vai saber o que é um pedacinho do amor de Deus, porque olha só que entrevista que o Bruno Fonseca pegou e profunda. A mulher está adiante do patrimônio da vida dela, despedaçado, destruído pelas mãos do próprio filho e ela diz, eu vou pedir logo pra Cristiano resgatar a parte que ela diz, eu me sinto frustrada, mas fazer o quê? Porque ao mesmo tempo eu sou mãe e está ali conversando com o filho como se nada tivesse acontecido. Minha gente! E o filho trouxe essa desgraça pra dentro de casa, como se já não bastasse todo o desgosto que ele traz usando drogas, destruiu o patrimônio que ele morava, ele morava nessa casa. É inacreditável, inacreditável. 12 horas e 16 minutos, um morador de rua foi executado a tiros na noite de ontem, no São José, zona leste de Manaus. A vítima foi morta com um tiro no peito e o crime pode estar relacionado a quê? Só tem uma chance! Droga, acerto de contas, o pessoal daqui da redação está colaborando comigo aqui. Acerto de droga, acerto de tráfico, acerto de contas pelo tráfico de drogas. Quem traz os detalhes? Valdir Adriano. Valdir. Mas seu crime aconteceu aqui no início da Avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, já limite, com esse beco aqui, que é o Beco Mangueira, no bairro São José II, que dá acesso à rua 21. A vítima passava aqui próximo a esse bueiro, quando foi alvejada a tiros. Ele morreu na hora. Inclusive aqui há marcas de sangue ainda no local. A luva, que foi usada pelos paramédicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que atestaram o óbito da vítima aqui no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e segue sem identificação até o momento. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. Mais uma morte por causa do tráfico de drogas. Mais uma morte por causa do tráfico de drogas. Dá para entender uma vida dessa? Dá para entender uma vida com drogas no caminho? Por que, gente? Se é uma coisa que te faz mal, que traz desgraça para a família inteira, por que você usa? O que é que ela acontece e faz dentro de você? Que sensação é essa que você precisa se socorrer porque não consegue ter uma vida feliz? Olha aí, nós trouxemos agora uma mãe que perdeu a casa toda, porque o filho ateou fogo na residência. Sabe por que ele ateou fogo na residência? Porque ele é usuário de entorpecentes. Ele é usuário de entorpecentes. Esse menino que nós trouxemos ainda há pouco, aqui para você que está aí acompanhando o nosso programa da comunidade, usuário de drogas, louco, sem conseguir racionalizar uma briga com o vizinho. Fez uma confusão com o vizinho por causa de um cachorro, coitado do cachorro, que não tem nada a ver com isso. E tocou fogo na própria casa. Vai entender uma cabeça maluca dessa, né? Aí está lá a mãe, está lá a mãe conversando com o filho, o filho queimado ainda. Mas é para acabar, é para acabar com a vontade da pessoa mesmo de continuar nesse mundo. Olha, eu vou te contar. 12 horas e 17, 19 minutos. Não a vontade da mãe, a vontade dele, né? 12 horas e 19 minutos, uma operação da Secretaria de Segurança Pública cumpriu 13 mandados de prisão contra um grupo responsável por comandar o quê, gente? O tráfico de drogas na região norte. Com eles foram apreendidos embarcações ainda, carros de luxo, embarcações, carros de luxo e até um armamento de guerra. Que pode derrubar aviões. 600 tiros por minuto, acreditem. Valdir Adriano traz as informações. É verdade, Valdir, isso? Márcia, uma operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, resultou na prisão de 13 pessoas e também condução coercitiva de outras 11. O resultado foi esse aqui, olha a quantidade de armamento apreendido pelo trabalho dos policiais civis e também militares que atuaram durante essa operação, denominada Banzeiro. Para passar detalhes sobre essa operação, operação que resultou nessa grande apreensão de muito dinheiro, celulares e também desses armamentos de grosso calibre, aqui o secretário da CEAI. Como é que vocês conseguiram apreender todo esse montante aí? Essa operação Banzeiro, ela tinha como intenção frear a atividade criminosa desse grupo aí, que era o transporte de drogas para o Estado do Amazonas e para outros estados. E além do que, a lavagem de dinheiro também foi utilizada, o combate, a lavagem de dinheiro foi utilizada para essa operação. Agora a gente percebeu aqui que inclusive há uma arma de guerra aqui, que é essa metralhadora .40, que é capaz de derrubar avião, né? É, isso é um armamento que pelas investigações indicam que veio da SPARC e que estavam na posse dessa organização criminosa para dar segurança ali no transporte da droga, né? É, um armamento que tem um poder de tiro muito grande, né? Aí, fala assim, 400 tiros por minuto, né? Aproximadamente. E estava na mão desses traficantes. Agora a gente percebeu aqui que também foram cumpridos vários mandatos de prisão, inclusive dois dentro da unidade prisional do Pura Quequara, onde dois dessa lista aqui, dos 13, estavam cumpridos já a pena, né, doutor Marilino? Então, a investigação, ela vai pegando, vai localizando os autores aonde quer que eles estejam. Para isso é um trabalho de inteligência, é um trabalho onde a informação é a primeira coisa. E aí nós vamos chegar em todos os autores, aonde quer que eles estejam, na cadeia, fora, trabalhando. Esse é o resultado da operação Jejuardes, que já vem junto com a operação Banzeiro, que é esta especificamente, porque as coisas se interrelacionam. Então, uma operação vai puxando a outra, vai desencadeando outra situação. E agora é mais uma arma perigosa que sai. A gente está vendo aqui, nas imagens que o Anderson está mostrando, aqui a quantidade de dinheiro que foi apreendida com os suspeitos, foram no total de 25 mil reais, aqui tem até moeda internacional também, República Boliviana, aqui os bolívares da Venezuela, também celulares que foram apreendidos, estão sendo usados aí por essa organização criminosa. E está aqui 11 dos 13 presos que foram cumpridos mandados de prisão. Inclusive, aqui a arma de uso restrito, a .40 mitralhadora, arma usada em guerra no regime internacional do tráfico. Com essas imagens também, com essa grande apreensão da Secretaria de Segurança Pública, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Que loucura! Um armamento, um armamento de guerra, que provavelmente tem origem nas Farc da Colômbia, nas facções criminosas, na milícia que existe na Colômbia, que foi feita aí uma trégua com o governo colombiano. E olha só o que a gente está trazendo para vocês, isso é gravíssimo, aqui, aqui, aqui no nosso país, lá no Monte das Oliveiras, lá no Monte das Oliveiras. Olha só, gravíssimo. Você viu ali dinheiro brasileiro, dinheiro boliviano também, dinheiro venezuelano. Você está vendo aí o envolvimento de pessoas com tornozeleira eletrônica, com tornozeleira... Lembrando que a CEAP está liberando 300 presos, já foram liberados 300 presos com tornozeleira eletrônica. Minha gente! E dos mandatos que foram cumpridos, mandatos de prisão que foram cumpridos, uma mulher com tornozeleira eletrônica, ou seja, já é uma pessoa que cumpre pena no nosso sistema penitenciário, está com a tornozeleira eletrônica ali na perna dela, e um homem também envolvido na criminalidade com a tornozeleira eletrônica. Sabe o que significa isso? Significa que eles não têm solução? Não! Significa que o nosso sistema prisional... Olha aí, olha a imagem. Encha a tela, pode encher a tela. Encha a tela, Cris. Olha, significa que o nosso sistema prisional não recupera ninguém, infelizmente. Olha aí, a mulher. Olha aí. Ainda usa blondô ali no sol, viu? Ou passa o urucu, olha o de urucu, né? Vai para a laje, vai para a laje, ouvindo a Anitta, e ainda pinta o cabelo lá de blondô. Né? Não é preconceito, eu entendo só qual é o estilo. O estilo dela ali, ó. Esse é o estilo, entendeu? Você está vendo aí, olha, 25 mil reais apreendidos, além de celulares, armas também. Além desse armamento pesado, 600 tiros por minuto. Olha só o que é isso, gente. 600 tiros por minuto, essa metralhadora. Armamento de celulares, embarcações, carros. Ou seja, foi um trabalho ali da polícia, mais uma vez a polícia civil, que investigou e tirou essas pessoas de circulação. Vão voltar para o sistema prisional, vai pegar todo mundo da veleira eletrônica e vai guardar, porque não vai ficar, não vai ficar ali mais disposto na sociedade. E segundo o Ricardinho, atenção, atenção, informações aqui no nosso programa da comunidade, presta atenção. Segundo o Ricardinho, esse armamento, esse armamento, essa metralhadora que você está vendo aí, foi usada no filme Rambo 3. Silvestre Falone, estava lá, viveu ou morrer, tá? Segundo o Ricardo, que casa vendo o filme, antigo, está aí. Sabe quanto vale, brincadeiras à parte aqui, sabe quanto vale essa arma? 500 mil reais, meio milhão de reais, né, diretor? Meio milhão de reais, 500 mil reais, minha gente. Olha a quantidade de dinheiro que circula no tráfico de drogas. Olha a quantidade de dinheiro que circula no tráfico de drogas. E a tornozeleira bombando lá na perna, olha ali, olha, tornozeleira bombando lá na perna dos dois que foram presos junto com todos. Olha aí, olha, os carros que foram presos, foram apreendidos, ou melhor, S10, né, tem ali, olha, tirou ali, sei lá, acho que vi Prisma também, vi até Vectra, Opala, né, Montana, só carrão para o tráfico de drogas. Só carrão, pobre do Ivan quer trocar o carro dele, quer trocar o carro dele, coitado, consegue nem vender o carro para trocar. O carro do Ivan tem 15 anos, 15 anos tem carro de Ivaninho do nascimento. Quanto tempo tem, diretor? De 2006, 12, desculpa, errei 3 anos. Tem 12 anos, 12. Põe mais 5 dedos, vem cá, mana, põe 5 dedos aqui para mim, para poder, porque não dá dando, ainda falta 2 dedos aqui, vem cá, põe 2 dedos, vem cá, mana. Pessoal, me mostra 2 dedos aqui. Olha a quantidade de tempo que tem. Aí, pronto, tá aqui, ó. 12, 12 anos de carro do Ivan. E o pessoal do tráfico de igual, tá zerado. Último modelo de S10. Tráfico de drogas, meu filho. Ivanildo, Ivanildo, pergunta que não quer calar. Aí, Ricardinho, vai ter que botar um aí, que eu vou responder por Ivanildo. Quer o carro desse, não ouviu o Ivanildo do tráfico? Nem com nojo, né Ivanildo? Nem com nojo, não é só não. Não é um não que ele tá respondendo, ele tá respondendo nem com nojo, papito. Ele quer, quer não, ele quer o dele. Ele quer que o carro dele faça 15 anos para ter festa e tudo, mas não quer dinheiro do tráfico. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta, 12 horas e 27 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho